No vídeo de hoje eu vim ensinar a você como transformar uma track estéreo em duas tracks mono Ou seja, como separar o L e o R de uma track Pra você que pegou aí uma bateria pra mixar e quer separar os over Ou você pegou um violão gravado em estéreo e quer separar os dois violões pra você trabalhar a equalização individualmente Enfim, uma série de possibilidades que você pode utilizar a partir dessa dica super importante que eu vou trazer pra você hoje Vem comigo! E aí beleza? Sou Romulo Carvalho, músico e produtor musical e você está no canal Grave Você Mesmo Aqui abordamos sempre temas relacionados a áudio, vídeo e música de forma didática e direto ao ponto Pra você aprender cada vez mais e melhorar aí a sua produção no seu home studio No vídeo de hoje eu vim trazer pra você uma dica bem simples, mas que faz uma grande diferença E que deixa muita gente perdida ali no Reaper na hora de procurar como fazer isso Que é como pegar uma track estéreo e transformar ela em duas tracks mono Às vezes você pegou uma track de teclado, por exemplo, que tem ali o left e right, um efeito Ou às vezes você pegou um room de bateria, um over de bateria, você quer dividir ele individualmente pra fazer as edições Ou um violão estéreo, você quer pegar o left e right separado pra poder trabalhar individualmente E hoje eu vim trazer essa dica pra você, como transformar uma track estéreo em duas tracks mono Facilitando aí o seu trabalho Mas antes da gente ir pro Reaper, pra eu te mostrar o quão fácil é utilizar esse recurso Eu queria te pedir pra deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade Todo dia tem vídeo novo aqui no canal Então ativa o sininho e não esquece de marcar a opção Todas as Notificações Dessa forma sempre que sair um vídeo novo, você vai receber a notificação aí direto no seu celular Pra não perder nenhuma novidade e aprender cada vez mais Agora vamos pra tela do Reaper, onde eu vou mostrar pra você como fazer essa função Aqui no Reaper eu tenho um room que está em estéreo Repare que ele tem duas trilhas aqui, uma na esquerda e uma na direita Como é que eu faço pra separar? É bem simples, eu tenho que clicar na track Cliquei na track, venho com o botão direito Vem em item processing E aqui você tem uma opção Explode multi-channel audio ou midi items to new one-channel items Ou seja, divida um multi-channel, ou seja, um canal estéreo De áudio ou midi em novos itens individuais, vamos dizer assim Clicou aqui, olha, ele transformou aqui o mesmo canal estéreo em dois canais mono Olha só que legal E agora você pode simplesmente, você vai tirar ele daqui, esses dois canais Porque eles ficam agrupados, tá? Nesse canal estéreo E não é isso que a gente quer E pronto, olha Agora você deleta o estéreo, se quiser deletar E trabalha com os dois canais em mono individualmente Dica simples, rápida, direta Pra você poder utilizar aí na sua produção E aí, já sabia dessa função? Bem simples, né? E com certeza vai ser uma coisa muito útil aí pro seu dia a dia Deixa aqui nos comentários o que você achou Você já utilizava essa função? Já conhecia? Tinha dificuldade na hora de fazer esse tipo de coisa? Deixa aqui nos comentários A sua opinião é muito importante Pra que eu traga sempre um conteúdo relevante aqui pro canal Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade Todo dia sai vídeo novo aqui no canal Eu tô sempre fazendo lives aqui no canal também Então ativar o sininho e não esquece de marcar a opção todas as notificações Dessa forma sempre que sair um vídeo novo Você vai receber uma notificação direta aí no seu celular Pra você não perder nenhum conteúdo aqui do canal Se você já é inscrito, já ativou as notificações E não está recebendo o conteúdo do canal Faça parte do nosso grupo no Telegram Por lá eu sempre envio todo o conteúdo do canal pra galera Além de bater um papo com vocês Trocar uma ideia E enviar algum conteúdo extra pra galera que tá por lá O link tá aqui na descrição Se você já é inscrito nesse canal Gosta do nosso trabalho E quer ajudar esse canal a continuar crescendo Torne-se membro do canal Clicando no link que tá na descrição Ou no botão Seja Membro Que tá aqui nesse vídeo Ao se tornar membro Por apenas R$ 6,99 Você tem acesso a benefícios exclusivos Como vídeos exclusivos Um grupo no WhatsApp comigo E com os outros membros do canal Um grupo VIP ali Onde você pode trocar uma ideia comigo Me fazer perguntas Tirar suas dúvidas Além de lives exclusivos E acesso antecipado aos vídeos do canal Então, tornando-se membro por R$ 6,99 Um valor aí menor do que o preço de um lanche na padaria Você ajuda o canal a continuar crescendo E ainda ganha benefícios exclusivos Sou Romulo Carvalho E vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho